O Inclusão de Ouro é uma competição. Fomos muito questionados por que é uma competição e não uma apresentação. A gente tem uma prova nossa, uma competição destinada a pessoas com deficiências. Antes a gente só estava do lado de fora, assistindo, e agora poder estar dentro, a emoção é bem gratificante. Estar dentro do Parque do Brasil, do palco maior da raça crioula, é o sonho de todos os participantes, de todos os criadores e de todos os apaixonados pela raça crioula. O empoderamento, a participação, o sentir-se incluído, tudo isso foi relatado através do Inclusão de Ouro. Esse evento, sem dúvida nenhuma, ele é marcante. Ele tem essa outra contextualização, essa promoção de pessoas com vários tipos de necessidades que têm a chance de mostrar esse seu trabalho e esse amor ao cavalo, no caso, ao cavalo crioulo. Uma das funções até do serviço público, como Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, é de fomentar atividades que possam ser integradoras, como a gente teve aqui no dia de hoje. Legenda Adriana Zanotto